Venho lhe dar os contados que as boas festas não puder. Venho a fim de saber novas da sua saúde. Estas casas tão bem feitas, lindas, lindas ao pincão. Ah, Senhora Presidente, tenho que ver a salvação. Já que tenho feita a posse, tu sabes a boica de mim. Venho a casa de gente nobre, sem sombra não em mim. Ah, Senhora Presidente, seja o seu destaque, ele está bem. Mande-nos às regras, ao grupo que aqui vem. Um grupo que aqui vem, e vamos ver o que ser cantado. Um grupo que aqui vem, e vamos ver a salvação. Aplausos.